Eu saí lá de boa Aí, aí, sei lá, uns 40, 35, 40 Aí vim Quando eu cheguei ali, ó Ele apagou, ele apagou Completamente, como se tivesse acabado o diesel, alguma coisa Então é isso aí, moçada Estamos aqui San Antonio, nosso permit Saiu, eu peguei aqui do lado Agora nós vamos embora, né? Agora é hora de viajar Eu quero viajar, hein? Liguei o caminhão aqui, fazer o zauro, né? Cagona tá aí, graças a Deus, nosso permit A gente vai pela 10 Descei pro Houston Onde é que o Paris mandou, né? Você vê, no GPS mandou outra rota, né? O GPS mandou aqui pro Dallas É que sacana Trabalhando no GPS do caminhão Lá atrás tá tampando aquela placa, rapaz Tem que arrumar aquele Oversight amarelo Não pode tampar a placa, né? Lá atrás tá tampando aquela placa Tem que ajeitar lá Beleza? Então é isso aí Espero que você goste Tenha gostado desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês Um pouco de paisagem E o descarregamento Parece que pra descarregar Vai ser com um guindaste lá Tava olhando ali no papel, né? Pra onde eu vou, negócio na companhia de não sei o que lá Guindá Um abração pra você Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreve no canal Deixe nos comentários, pessoal O que você tá achando aí das cargas? É muito complicado Esse tipo de trabalho, cara É permisso Tem que obedecer tudo Saída, rota, horário Tudo Porque um erro Vai tudo de água abaixo Já levei uma broca esse dia aí Por causa de um horário aí Que eu rodei Que eu não podia rodar Um pedacinho Me deram uma comida de rabo Você não tem noção Então é isso aí A nossa carguinha tá aí A gente vai sair agora Com fé em Deus E a gente vai pra bosta Um abraço pra vocês Estamos juntos Eu sou o Gilmateixano Pacotadinho aí Parado aqui no Aqui em Houston Meu negócio Tem um restaurante aqui nesse poço Esse aqui também é um oversized Esse é um low boy Ó, ele tem três eixos também Só que ele tem quatro aqui Ele tem quatro eixos aqui Tá vendo aqui? Aí sim, hein? É ele Isso aí sim Só que esse dele aqui Não levanta Igual o meu Droba, né? Tá vendo aí? Só levanta no chão, né? Tá vendo? Só levanta no chão Só que ele não droba pra frente Pra guardar Aí, ó E quando é assim Aí você tem que tirar permisso Até pra andar vazio Alguns estados não são todos, né? Acho que a Pensilvânia, por exemplo Daquele jeito ali Você tem que tirar permisso Pra andar vazio Assim como ele É mais complicado, né? O buraco é mais embaixo Beleza? Então é isso aí Estamos aqui em Houston Vamos comer agora E vamos Pegar um rango aqui Isso aí doido Porque nós já temos umas horas Dá pra rodar E não vai poder rodar a noite Aí nos estados Hello E aí deu Bye bye pra vocês Olha isso aí Vou pedir um rango aqui Um refresco Não, o refresco que eu tenho no caminhão Só um arroz e feijão mesmo Isso aí doido E uma batatinha, né? Uma batatinha Mais tarde Esse cara aí Acabou de bater o caminhão ali Naquele outro Ele tá encostando naquela vaga ali Ele jogou muito aqui Ele pegou em cima da roda daquele cara lá Acabou de bater Você é louco Rio Mississippi É um dos rios mais grandes dos Estados Unidos Aqui no estado da Louisiana River Mississippi River O sol vem saindo aí Nesse estado aqui eu não posso rodar à noite Eu parei ontem em era dia E tô saindo agora O sol saindo aí Tô saindo também Tá com dois Cinco minutinhos aí Estamos aqui no River Mississippi River Na Louisiana Olha aí o sol Que maravilha, hein? Esse é um dos rios mais grandes dos Estados Unidos Até que na pergunta Pra virar cidadão americano Eles perguntam sobre essa ponte aqui Pode ser que ela está no meio das 100 perguntas, né? Pra um cidadão americano Essa aqui pergunta está Qual é os dois maiores rios dos Estados Unidos? É esse aqui Rio River Mississippi River No estado da Louisiana Beleza? Uma paradinha básica Aquela paradinha básica Tamo aí, ó Essa carguinha está aí do mesmo jeitinho Isso é muito bom Isso é muito bom Gilmato Não coloquei o bonde lá não Mas não tem nada não O buraco da primeira viagem A lona está aí A bandeirinha está aí Tudo certo Tudo certo É, tá bom Eu saí lá, ó Tá vendo aí? Olha o caminhão aí, ó Eu saí lá de boa Aí, aí Sei lá Uns 40, 35, 40 Aí vim Quando eu cheguei ali, ó Ele apagou Ele apagou Completamente Como se tivesse acabado o diesel Alguma coisa Pode ser bomba de diesel também, né? Será que é bomba de diesel? Olha, esse caminhão aqui Estava mexendo Passante, hein? Ao dormir aí Coloquei meus reflectores lá atrás Aí está cheio de placa Não, não, não pode dormir Mas fazer o que, né? Quebrada, quebrada Então dá para passar de boa aqui, ó Pessoal Olha aí Nessa direção aqui, ó Dá para passar de boa Eu estou com o meu negócio ali O mais legal que eu Coloquei uma luz À noite Porque não tem luz, né? Tudo escuro Aí eu coloquei os meus triângulos ali E Eu coloquei uma luz aqui à noite Eu tirei ela já Lumina na carga, sabe? Assim Focando para o lado da carga aqui Para alguém ver, né? Porque eu dormi no Fiquei com medo de alguém chegar E bater aqui, sabe? Algum doido descer de lá para cá Desembeçado Fiquei com isso na cabeça, né? Aí eu levantei E coloquei uma luzinha aí em cima Lumina assim, ó Sabe a carga? E deu certinho, rapaz A luz amanheceu ligada Uma luz de LED que eu tenho ali E ela não descarregou A noite todinha aí Acordei agora São oito horas O cara está ligando Que está chegando aí Para pegar o caminhão Vamos ver o que dá É impressionante Como que um cara sozinho Faz todo esse trabalho, ó E o mais impressionante ainda É esse caminhão Olha o tamanho desse caminhão, cara Olha o tamanho desse caminhão Vai puxar tudo isso aí, ó Que vocês estão vendo Vai puxar tudo Só ele Só esse caminhãozinho Dei quieto Com o que é o outro 115 mil libras 116 mil libras Esse caminhãozinho aqui, ó Esse caminhãozinho aqui Eu perguntei O cara Vai levar tudo O cara está de baixo, ó Cê está doido É impressionante, né Já quando eu acho que sai Segunda-feira Tem lógica O caminhãozinho parado Nada assim Vinha dirigindo Está indo aqui Dar o estoque Quando estava chegando aqui Ele apagou Cortou a... Cortou tudo Cortou tudo, tudo E ainda conseguiu tirar Um pedacinho aqui ainda Já com ele apagado Assim, já Como tivesse carro Deva acabar do diesel Como fosse uma mangueira É diesel Mas aparece no computador dele Lá no painel Que é transmissão Tem garantia Não pode ser qualquer um que mexe Só a vova Esse cara dá voo A vova ontem me ligou Ia vir ontem Mas daí caiu a noite Já não podia Eles não podem Nesse estado aqui Não pode Rodar, né A noite Eu comparei aqui Estava quase Vencendo o tempo E aí caiu a noite Não, não podemos ir Hoje, sábado A gente vai para Chatanuga No Telecí Uns 30 minutos aqui 30 minutos com essa carga Só esse caminhãozinho aí E eu vou lá dentro Estou aqui no Porto Aluguei um carro aqui O caminhão ficou pronto Ficou não Vai ficar pronto amanhã Então vou pegar um carro aqui Vou pegar minhas coisas Eu aluguei um carro Eu acho que é esse aqui Eu acho Que é um maior ou só O único que eu estou vendo Tem que esperar aqui O cara vem Aí eu sigo ele E nós vamos pegar o carro Me avisaram ontem Que se eu quisesse ir hoje Que amanhã até eu chegar lá O caminhão está pronto Então Estou descendo O cara é esse aqui Busca os carros Busca não, né? Você acompanha ele lá Faz o checal do carro lá E aí já te entrega Quanto custa um carro Para pegar daqui E deixar lá no TNC Esse carro aqui Estou pagando 220 dólares Para pegar aqui Com o tanque cheio E deixar lá Com o tanque cheio Uma diária Eu tinha achado um mais barato Tinha achado um de 60 dólares Reservei 10 minutos O cara me ligou E falou que não tinha o carro mais Na concessionária Não, a gente já não tem o carro mais 60 dólares Baratinho Aí a opção foi pegar aqui No aeroporto O aeroporto é um pouco mais caro O cara está vindo aí Vou mostrar para vocês Como é que funciona E qual o carro que é Como é que funciona E qual o carro é A corola 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 Resumindo Eu vou com esse aqui Olha isso Máquina aqui Eu vou nesse aqui Você está doido O cara queria me dar isso aí Não é um voo de jipe não Você é doido Está mutirando Olha o tanque Eu vou nesse aqui Bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Não é um voo de jipe Você está doido Não está aqui o tanque cheio também não Ô homem é cremão Estou aqui dentro do caminhão A peça é essa aqui A peça não chegou Não chegou O caminhão está ligado Está vendo aí Está aqui na Volvo Eu vim trazer minhas coisas Porque disse que o caminhão Está pronto Hoje é quarta-feira O caminhão está aqui Há mais de 15 dias Esperando uma peça Que vai aqui dentro Uma pecinha O povo da Volvo Vou te falar, viu Rapaz E eu pensei que eu ia chegar aqui O caminhão estava prontinho Era só pegar e sair E limpar, né Você está doido Uau Não tem base não Com esse povo da Volvo Não tem base não, cara Não tem base não Eu vim aqui no Aeroporto de Chattanooga Eu vim aqui trazer o Carro para entregar De aluguel Estava olhando esse carro aqui Elétrico Carro a um A câmera dele Tem uma câmera aqui Parece que tem outra aqui Parece Uau Estava aqui pensando agora Rapaz Meu caminhão não ficou pronto Eu estou aqui esperando Porque A Volvo fecha Quatro horas da tarde Então pode ser que Até quatro horas O caminhão fica pronto Então eu não vou pegar O hotel agora Porque se eu pego Um hotel agora Daqui Uma hora e meia Duas horas a mais O caminhão ficar pronto Entendeu Aí Não compensa Na verdade Não está tão frio Está até gostoso Aeroporto pequenininho Mas tem um movimento Viu Aí Tem um monte de movimento É mesmo Estou aqui no hotel Fazendo umas contas De quanto Eu gastei de carro Para alugar Para ir e voltar Gasolina e tudo Comigo A companhia que eu trabalho Me mandou Mil e quinhentos dólares Para gasto Né? Desse tempo Estou aqui no hotel Estou até assistindo A televisão Para o hotel Gasolina Carro Mandaram Mil e quinhentos dólares E aí ele Acabou de me mandar Uma mensagem Igual eu Eu sou Um cara correto Ele passou Para mim Eu passo Estou passando Aqui para vocês Eu achei justo Da parte dele Ele me ofereceu 150 dólares A minha diária Parada Em casa Ou seja Em casa Rodando Fui para casa Voltei para casa Enfim Ele me pagou Eu fiquei 12 dias parado Depois que o caminhão quebrou E ele me ofereceu 150 dólares A diária Ou seja 10 dias Ele falou Tá bom 10 dias Tá bom Para você Eu vou te pagar Tanto Vai dar aí 10 dias R$1500 Vou receber por isso Porque o caminhão Está quebrado Está parado Me prejudicou a mim Me prejudicou a ele Me prejudicou a empresa Me prejudicou a carga Que está parada A carga A carga A carga do dia Era para entregar Dia Acho que dia 10 Dia 11 Era para entregar A carga Hoje é 23 Beleza Então estou passando Aqui para vocês O que realmente aconteceu Eu achei legal A parte dele Ele não tinha me falado Nada ainda Só falava assim Não fica tranquilo Vai dar certo E hoje ele me falou 150 dólares Ou seja 150 dólares Para ficar parado Para mim está bom E eu pensava Que não ia receber nada Porque é raro As pessoas que pagam Beleza Então é isso aí Amanhã Se Deus quiser Amanhã às 8 9 horas Eu vou estar lá Eu acho que aquele caminhão Deve estar pronto já amanhã Ele falou que amanhã Ele entregou o caminhão Eu já vou para lá Cedo amanhã Tentar pegar esse caminhão Para nós sair Tentar chegar lá em Boston Segunda É sábado E não vai dar para entregar a carga Porque fecha sexta-feira Entregar essa carga Na segunda-feira Então amanhã eu vou lá Vou mostrar o caminhão Para vocês O que realmente fizeram E o vídeo Vou terminar o vídeo lá E depois Vou seguir o vídeo De novo Esse vídeo Era três cargas Três vídeos Só nesse trabalho Nessa carga Beleza Então um abraço Para vocês Espero que vocês Entendam também Porque eu fiquei uns dias Sem postar vídeo Não estava trabalhando Eu não estava legal A cabeça não estava funcionando Legal Eles me ofereceram Um caminhão Para trabalhar no fretbag Enquanto esse ficava pronto Eu ia pegar o caminhão E aí No dia que eu saí Para pegar o caminhão A Volvo ligou Que o caminhão Ia ficar pronto Semana passada E aí não compensava Para mim Porque eu ia chegar Na terça-feira A quinta-feira A Volvo prometeu Que na quinta Ou na sexta O caminhão ia ficar pronto E não compensava Eu não ia conseguir Fazer nenhuma carga Enfim Um monte de coisa Passou na minha cabeça E aí Agora eu estou voltando aqui Para começar os vídeos Para vocês Beleza Então um abraço Para vocês Eu sou o Gimatechano Então é isso aí pessoal Estava ali Arrumando minhas coisas Saí do hotel lá Estava ali dentro Arrumando minhas coisas Olha, estou bonito Uau Vocês não viram ainda não Que a velhinha régua Olha o cara Veio pegar o caminhão agora Faz meio dia Ele falou que Uma hora a mais Ele vai entregar o caminhão Olha aí Vai levar lá Para dentro do barracão Ainda bem que eu já dei Já estava uma hora Uma hora Uma hora mais ou menos Estava ali dentro do caminhão Ajeitando a cama Comida A roupa E agora Falta só limpar o piso Do caminhão Está sujo Não precisa ficar entrando Entrando aí dentro Moiado Aí Então é isso aí Vitruzão vai ficando Por aqui O caminhão está aí Vamos colocar aí Para dentro agora Dizendo ele Uma hora Mais ou menos O caminhão está pronto Ai, ai Eu quero viajar Espero que Você me entenda aí Deixe nos comentários O que você acha Volvo 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 Galera Volvo Não traga seu caminhão Para cá Não traga Se fosse meu caminhão Eu ia te arrumar Dois, três Ai, não dá a ver se vai colocar Dentro Eu vou colocar você na portinha Está vendo É só colocar uma pecinha De nada lá Cinco minutos Por causa de cinco minutos Eu estou aqui Quase um mês Não aqui Para ir embora para casa Você é louco Então é isso aí O videozão Vai ficando por aqui Daqui a pouco Eu estou na estrada Se Deus quiser Vamos ali pegar o trailer Daqui a pouquinho E pau na mula Beleza? Um abração para vocês Se inscreve no canal Deixa aí nos comentários Você está bonita ou não Como é que é Aquele trechinho lá It's beautiful guys It's beautiful guys So much is beautiful Cabelinho na régua Porque mais jovem É parecendo um garotinho De 18 anos Ai, que o mato já para Nem tanto, né, bicho? É pra acabar 18 anos, ó O cara está quase na hora De aposentar já Falando de 18 Ai, 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 ai Olha o chuvão Aqui em Chattanooga No Tenecim Beleza? Se Deus quiser Daqui a pouco Nós estamos na estrada It's beautiful guys Olha o cabelinho na régua, hein? Hã? 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 Falar bem a verdade Para vocês Eu me arrependi De ter cortado o cabelo Arrependi mesmo Encostado aqui o cabelo Agora ficou babiça Essa aqui não vai sair Para que ela estiver aqui Dando uns 3 metros De comprimento, né? Aí nós Não vim de tirar ela Aqui, ó Tá ali na voa Tá ali na voa Tem oficina Da gente esperar aqui Os caminhos ficarem prontos Vou mostrar para vocês Então, um cara na benção Que tá com essa coisa Tá bom aí Olha, tá aqui não Tem água Comida Então é isso aí, pessoal Tamo junto Eu sou o Gilmar Alexandre Música Legenda Adriana Zanotto